Tudo bom? Tudo ótimo? Ótimo, graças a Deus. Tá vendo eu? Não. Ótimo? Ótimo, graças a Deus. Tá vendo eu? Não. Não? Ótimo. Ótimo, Romero vindo oi. Aqui, ó. Muito bem, você que já está com a gente agora no YouTube, também aqui pelo Zoom. Bem-vindos novamente, aqueles que não dêem boas-vindas ainda. Nós vamos iniciar agora o louvor da nossa escola sabatina. Que Deus realmente esteja protegendo, guardando cada família aí, né? Cada um de vocês. Amém. Deixa eu só aqui compartilhar a tela. Para a gente fazer o louvor, então. Eu vou desativar um pouco aqui o som de vocês, que é para o louvor sair melhor, tá? Vamos cantar o hino. Sejas louvado. Vamos louvar a Deus conhecido. Sejas louvado e cria toda a vida. Amém. É. Seja louvada. Seja louvada. Seja louvada. Amém. 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 Voltando aqui para mais um louvor. Amém. 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 Só um momento aqui, saiu aqui da tela do louvor e eu não tô conseguindo entrar novamente. Onde está? Ah, sim. Entendi o que tá acontecendo. Isso. A gente apanha um pouco aqui, né? Estamos compreendendo a ferramenta. Vamos cantar a Deus. O hino da Escola Sabatina. Alguns estão com saudade de cantar ensino na igreja, né? Estão matando a saudade por aqui um pouco. O Hino da Escola Sabatina. 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 Amém. Que seja esse realmente o nosso desejo. De continuarmos sempre firmes. Em busca da nossa caminhada cristã. e a Escola Sabatina nos dá essa oportunidade de buscarmos, cada dia, estarmos aperfeiçoando em Cristo Jesus. Bom, nesse momento, nós queremos fazer uma oração. Convido a todos, então, a orarmos ao nosso Deus. Grande Santo Deus, obrigado, bom Pai, por tuas bênçãos. Te agradecemos por essa Escola Sabatina. Te agradecemos porque, mesmo não podendo estarmos hoje ainda em nossas igrejas, nós podemos aqui nos encontrarmos e termos essa oportunidade de crescermos no conhecimento em Cristo Jesus. Que o seu Santo Espírito habite em nós, neste momento, onde quer que estejamos. Que estejamos todos ligados nesse mesmo Espírito, nesse mesmo conhecimento de Cristo Jesus. Possamos crescer cada dia na fé e estarmos preparados cada dia para o encontro contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos? Hoje é um dia especial porque nós estamos aí com a nossa igreja, né? Celebrando 25 anos do Ministério da Mulher. Eu não sei quantas aqui têm 25 anos de igreja, né? Ou quantos têm 25 anos de igreja. Mas se você tem, com certeza você ouviu, né? E viu crescer o Ministério da Mulher dentro da igreja. Eu me lembro que o Ministério da Mulher surgiu com o objetivo de fazer as mulheres se envolver na missão. E a vontade das mulheres se envolvendo nas missões era tão grande que elas desenvolveram, os mais antigos vão lembrar aí, uma árvore para simbolizar o Ministério da Mulher. E essa árvore tinha o tronco, né? E tinha ali as copas, os ramos. E cada árvore daquela era uma ação que o Ministério da Mulher ia fazer. E eram tantas ações que essa árvore era tão frondosa, né? Era grande a copa dela, de várias ações que as mulheres queriam fazer. Elas estavam com desejo de trabalhar, de fazer a diferença na igreja. E a partir dos anos, essa árvore foi sendo podada mais nos ramos dela, mas o desejo das mulheres de se envolver continua ainda. E não que a árvore foi podada porque as mulheres pararam de trabalhar, não. É porque surgiu a ideia de que as mulheres, elas não tinham só uma árvore na igreja. Elas tinham a própria igreja, né? A própria igreja era a ação das mulheres. E a partir daí, então, 25 anos pra cá, o Ministério da Mulher vem incentivando cada mulher a ser a igreja, a fazer parte da igreja. E o nosso reconhecimento a esse trabalho tão importante das mulheres nesse dia e o nosso desejo de que vocês possam, cada dia, continuar fazendo mais. A igreja, ela depende de vocês. Assim como o papel de vocês é tão importante na sociedade, no lar, também tem grande importância dentro da igreja. Na igreja Adventista, aqui na PLAC, nós temos a maioria mulher. Nós tivemos já uma pesquisa. para cada três homens que nós temos na igreja, nós temos de quatro a cinco mulheres. Então, vejam vocês a importância desse ministério para a nossa igreja aqui. O meu desejo, então, é que Deus continue abençoando cada uma de vocês, que a missão da igreja esteja sempre forte, latente no coração de cada uma e que assim façamos a diferença na união, nas forças, que possamos fazer a diferença. Ok. Nós vamos aqui ao nosso Informativo Mundial das Missões nesse momento. Vamos ouvir sobre esses informativos. Enquanto nós organizamos o informativo aqui, antes de passar a palavra para as mulheres, que hoje elas vão falar aqui, né? Eu falo, minha última fala é um convite especial para que todos estejam conosco hoje no nosso culto do Pôr do Sol, às cinco da tarde, lá no estacionamento da Serandia Sul, tá bom? Se organize com a sua família, leve a sua família, se você tem seu carro. Fique dentro do carro. Se todo mundo ficar dentro do carro, organizado ali, não tem problema. O culto não é longo, é um culto aí de uma hora e vinte. Então, dá para todos ficarem dentro do carro aí, tá? Lá também nós teremos a oportunidade de você trazer as doações para a ASA, que está precisando de alimentos, especialmente açúcar, óleo, feijão, arroz, farinha de trigo. São esses os alimentos mais importantes que eles estão precisando agora. Se você traz sua doação, vai ter um momento em que nós vamos dar a oportunidade ou levar lá, ou se você achar que não deve levar, nós vamos até o carro e pegamos. Então, também, os dízimos e ofertas. A equipe da tesouraria estará lá a postos para ter um momento também para receber os dízimos e as ofertas. Conto com a participação de vocês nesse culto, então, da tarde. Também tem a ver com a promoção do Ministério da Mulher, que vai ter uma homenagem toda especial para as mulheres. Eu até vou pedir que a Nívia mostre um kit ali, que ela preparou, ela juntamente com a Anne, da PLAC, preparou com todo o carinho para entregar para as mulheres hoje lá nesse culto. Então, se você for lá, você vai ter uma lembrança aí, uma homenagem, uma lembrança para você. Ok, vamos então ao Informativo Mundial das Missões. Informativo Mundial das Missões O Cego Espiritual Você é adventista e agricultor da Noruega, e certo dia ouviu um sermão na igreja que o deixou ofendido. O homem que pregou se vestia de maneira bem simples e pregou com o coração, usando textos bíblicos sobre o amor de Deus. Osten gostava de sermões duros, e de preferência que se baseavam apenas nos livros de Ellen White. Mas ao final do sermão, ele ouviu a voz de Deus dizendo, Você precisa confiar em mim. Ao voltar para casa, Osten decidiu provar que o pregador estava errado. E para isso, passou horas lendo a Bíblia. Mas após um ano de pesquisa, ele se sentiu confuso. Então, a história sobre como Jesus devolveu a visão ao cego Bartimeu o impressionou. Você percebeu que espiritualmente ele era como Bartimeu, e precisava pedir a Deus para lhe abrir os olhos. Ele clamou a Deus, Dei-me uma visão espiritual. E então lembrou-se da história bíblica dos dois discípulos a caminho de Maús. Eles caminharam com Jesus, porém, não o reconheceram. Seus olhos foram abertos somente quando, em casa, Jesus orou pelo alimento. Osten percebeu que estava longe de Jesus, por causa de seu apego à verdade que ele mesmo tinha estabelecido. A partir desse dia, a Bíblia se tornou mais viva para ele. Ele podia ver algo dele em cada história dos evangelhos. Os relatos da Bíblia e os livros de Eli White ganharam nova vida. E osten passou a testemunhar sobre sua transformação. Depois de algum tempo, ele foi convidado a ser pastor. E hoje prega de forma amorosa sobre a salvação de Jesus. Em 2017, a sua oferta ajudou a transformar o porão da Igreja Adventista do sétimo dia de Betel, em Osmo, em um centro de influência para jovens. Obrigado por sua ajuda. Olá pessoal, feliz sábado! É muito bom! Feliz sábado! Feliz sábado! Nossa, muita gente aqui, a gente fala... Feliz sábado! Pessoal, hoje, a Dama falou que vai ter um culto especial lá no estacionamento da Igreja. E realmente vai ser um culto especial. Nós temos um presente muito especial para cada mulher que for lá, que estiver lá. E aí ele pediu para mostrar o kit. Mas eu acho melhor não mostrar para dar aquele quesinho de curiosidade e você, assim, sem ficar mais ainda vocês irem. Esse kit, eu gostaria só de contar um testemunho dele, que foi algo bem especial. A gente imaginou uma coisa, pensamos em algo, algo bem simples. Aí, sabe quando Deus vem e surpreende? Você imagina algo pequeno, algo simples e, de repente, Deus vai falar, fala com tal pessoa, fala com tal... e acaba surpreendendo. Eu tenho certeza que quem for hoje lá vai gostar muito, gente. É algo muito legal. Tá certo? Então, olha, aguardo vocês, aquelas que puderem, claro. Hoje, lá no culto de estacionamento, há cinco horas. Incentivem mais mulheres a irem. Eu sei que nessa hora, agora, não dá para utilizar o sistema de carona, né? Porque é questão de risco. Mas aquelas que puderem estar lá, nós estamos esperando vocês. Não só as mulheres, mas os homens também. Vai ser um culto bem especial para todos. Então, vamos lá para a nossa lição. Então, eu sei que alguns estão aí com o vídeo fechado. Essa questão das coisas online é maravilhosa, né? Você participa de reunião do trabalho todo descabelado, de pijama, do jeito que acordou. Falei, eu vou sentir falta disso quando voltar, né? Que aí a gente vai ter sempre que estar tudo bem organizado. Mas quem puder abrir o vídeo, quem estiver aí nos conformes, né? E puder abrir o vídeo, abra para a gente olhar um no rosto do outro, matar um pouco de uma saudade, né? Conversar aqui. Livre, eu tomei banho hoje, viu? Troquei de roupa, passei batom, passei base. E eu, bonito como sempre. Ótimo. Hoje nós vamos ter uma lição aqui bem interativa, passada aqui pelas mulheres, comandadas por elas. Mas isso não significa que os homens não vão participar também. Como vocês sabem, eu sou professora. E quem já me viu passando a lição percebe que eu falo menos e os alunos falam mais. Eu gosto muito desse estilo. E olha só, gente, como o tempo está passando rápido. Nós já estamos na lição 10. A gente nem chegou a inaugurar essa lição na igreja, né? E eu acredito que as próximas ainda vão demorar um tempinho. A gente colocando aqui no chat que tem que ficar fechado por causa do Covid. É só colocar a máscara aí. Coloca a máscara que o Covid não vai vir aqui no vídeo, tá? Pessoal, o tema da nossa lição de hoje... A lição foi bem interessante. Eu gosto muito da lição com esse quesinho de arqueologia, né? De buscar, de evidências e tal. É muito legal. E a lição vai falando disso. A Bíblia como história. Eu já quero começar aqui lançando pra vocês. Sem tocar nos assuntos principais da lição no decorrer. Quem é que pode me falar sobre o porquê desse título? Por que a Bíblia como história? Podem comentar, gente. Vamos interagir. A Bíblia como história. É, Nívia? Sim, cara. Na minha opinião, eu acho que é porque a Bíblia e a história, elas caminham juntas, né? E a gente pode ver a coerência, né? Tanto na Bíblia como na história, a gente pode ir confirmando, né? É isso que a lição fala. Deus conduzindo os processos da história. Ok, ótimo. Muito bom, Carmen. Alguém mais gostaria de comentar? Essa questão aqui, a Bíblia como história, ela é muito interessante. Porque a gente percebe que, ao contrário do que muitas teorias dizem, o nosso planeta, a nossa história, ela teve um início e ela vai ter um final dessa era aqui de pecado que nós estamos vivendo. E Deus, ele continua no comando da história. Assim como ele teve no início, no comando, ele continua e vai até chegar o dia que a nossa vida aqui nessa terra, essa história de princesas, vai ter um fim. E essa história, ela começa no Éden. E a finalização dela aqui nessa terra vai finalizar também com a vinda do novo Éden, né? Onde nós podemos estar em um local e recomeçar uma nova história. Então, são duas histórias que nós vamos viver. Essa história aqui da terra, essa primeira fase, que é como se fosse a parte ruim da história, né? E agora uma segunda história, onde só tem o Felizes para Sempre. Aqui a lição, ela comenta que quando você olha a história, quando você examina a Bíblia, você percebe que Deus, ele está no comando de toda a história. Mas ele não tenta, em momento nenhum, provar a existência dele. Alguém já pensou por quê? Por quê que ele não tenta provar a existência dele? Alguém gostaria de comentar? Vocês estão tão caladinhos, será que é só comigo? Os homens também podem falar, né? Sim, eu já falei isso para eles. Os homens também podem falar, viu? Então, olha só. Eu creio que é uma questão de fé, né? A gente não precisa ter fatos que comprovem a existência de Jesus. Fatos históricos, escritos, exatamente. Apesar de nós termos algumas coisas que nos relatam, que nos fazem entender que realmente Jesus teve uma criação, Jesus veio ao mundo, enfim, toda essa história da Bíblia, há a questão de termos fé e enxergarmos Jesus nas pequenas coisas, sabe? Na natureza, em nós mesmos, no nosso corpo e nos milagres que acontecem no dia a dia, sabe? Então, assim, acho que é questão de fé mesmo. Ok, obrigada, Vanilde. Alguém mais gostaria de comentar? Tem gente que eu vejo que ele está com o dentinho coçando para abrir o áudio e não faz. Não é dito? Mas eu vou... A questão aqui é a seguinte, Deus, não precisa... A Bíblia não se preocupa com isso, de provar a existência de Deus, porque Deus, a gente já consegue enxergar, pela fé, obviamente, a existência dele em tudo. Para todo lado que a gente olha, a gente enxerga a existência de Deus. E o que mais me chamou a atenção na lição, por todo o contexto dela na semana, foi justamente o verso para memorizar, quando fala que eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Aqui está mostrando o Deus tal qual ele é, um Deus criador e um Deus libertador, né? E que vem, como você falou, no desfecho da história desse mundo, ele vem para nos libertar disso aqui, que não foi o que ele preparou para nós. Então, a gente que tem, a primeira coisa que se precisa é a fé. E quando a gente tem a fé, a gente consegue enxergar Deus para todo lugar que a gente olha, a gente enxerga Deus. Ok, obrigada, Tito. Durante essa semana, nós vamos verificar exatamente isso. Deus, ele não prova a existência dele, porque ele está em tudo. E nós precisamos acreditar também pela fé. Mesmo assim, ele deixou provas visíveis a todos de que o que a Bíblia fala tem veracidade. Apesar dos anos, dos mil anos que se passaram, dois, três, quatro, cinco mil anos aí que se passaram da história, ainda existem evidências antigas de que a Bíblia, ela é comprovada e realmente aconteceu. E aí nós vamos verificar exatamente isso, começar a verificar o decorrer dessa história com a primeira, que está lá em domingo. Não é, Tice? Bom dia! É assim, a Bíblia é um livro muito interessante, né? Ela é um livro histórico, ela segue uma ordem cronológica, ela é linear, ela não é fragmentada, né? Então, assim, todas as partes se completam, você encontra resposta para tudo. E o interessante é que, desde que a Bíblia foi escrita, assim, há algum tempo já se passou. E Deus é um Deus que se levanta, assim, de uma forma incrível o tempo todo para nos dar evidências, né? De que a sua palavra é verdadeira. E, assim, quando o tempo passou, né? Veio o iluminismo, o iluminismo francês. E aí, o que acontece? Nessa mesma época se levantou pessoas da autocrítica mesmo, pessoas que eram contra as verdades, que eram contra a Bíblia, se levantou contra a Bíblia. E nessa mesma época, o interessante é que surge a arqueologia. É mais uma prova de que Deus está no controle, Deus quer guiar o seu povo, né? Então, justamente quando o povo começa a duvidar da Bíblia de uma forma, assim, muito grande, Deus levanta a arqueologia para falar, não, ó, aqui eu tenho provas, né? É bem certo que muitos personagens bíblicos não foram encontrados ainda pela arqueologia, né? Não há provas de que eles existiram. Mas, aí, os cientistas espertinhos, né? Incrédulos, céticos, né? Por causa disso, por falta de algumas provas de que alguns personagens bíblicos existiram, eles... Quer dizer que a Bíblia toda nunca existiu, que não é verdade, que Deus não existe, né? Só que nós, como cristãos, nós somos diferentes do mundo aí, que não é cristão. Eles acreditam que primeiro tem que ver para crer, né? Nós acreditamos diferente. Nós primeiro cremos para depois ver, né? É um processo oposto aí. E a lição de domingo tem como título Davi, Salomão e a monarquia. Já pensou se Davi não tivesse existido? Já pensou se Salomão não tivesse existido? Como é que seria, né? Bom, a lição traz de que a história israelita todo dia teria que ser reescrita, né? Jerusalém não seria real, Salomão não seria real, o próprio Messias não seria real, né? Então, toda a história deveria ser reescrita. E aí, a lição também traz provas, né? Evidências de que realmente Davi existiu, Salomão existiu. Eles encontraram lá no sítio de Kirbet, Keiafa, né? Foi localizado lá no atampamento israelita. Esse relato está em 1 Samuel 1,17, né? Desse sítio aí. E lá eles encontraram escavações de dois portões da época de saúde de Davi. E a maioria das cidades israelitas naquela época só tinha um portão, né? Então, é uma prova, é uma evidência de que realmente Davi existiu, de que a história é verdadeira. E nesse local, a Bíblia fala também lá em Samuel, né? Que tem o Sarim. Sarim quer dizer dois portões. Então, é uma prova de que se eles encontraram dois portões, é uma prova de que esse lugar pode ter sido, sim, o local onde aconteceu toda a história de Saúl, onde aconteceu a história de Davi. Também tem outra evidência aqui na lição fala que em 2008, 2013, foram encontrados inscrições que podem ter sido as inscrições mais antigas escritas em hebraico, né? A descoberta mais antiga escrita em hebraico. E uma dessas escritas fala lá que tem escrito o nome de Esbal, né? Que era um dos filhos de Saúl. Também foi encontrada uma inscrição lá do rei Azael, de Damasco. E ele registrou a sua vitória sobre o rei de Israel. Então, são evidências de que realmente a história é verídica, né? E muitas pessoas pensam assim, ah, esse povo aí crê nessa história porque tem uma fé burra, né? Tem um... não tem conhecimento suficiente, mas a gente nota que não é por isso, né? Na nossa igreja tem pessoas pós-graduadas, tem pessoas... tem doutores, tem mestres, tem PHDs, né? Que estudaram muito, ou seja, eles têm base na fé... A nossa fé tem base. Não é porque nós somos burros que a gente crê na Bíblia. E o mundo pensa assim, ah, ele é crente porque não tem outra coisa pra fazer, porque não vai estudar, porque é isso, porque é aquilo. E não, né? A gente... a nossa igreja é uma igreja que tem bastante conhecimento, pessoas inteligentes, né? E essas evidências são provas mesmo que a nossa fé é fundamentada, né? Que, assim, nós temos testemunhos abundantes de que Deus existe, de que Deus é real. E, assim, as pessoas... Pro cético, não adianta. Você pode dar provas, provas e mais provas que ele não vai acreditar, né? E pra quem é sincero, quer buscar Deus de coração, não precisa de tantas provas, de tantas evidências. Eu acho que é uma coisa interessante nos meus estudos, né? A gente sempre... Quem estudou, né? Sempre ouviu falar no Teorema de Pitágoras, por exemplo, né? Só que não há evidências nenhuma de que Pitágoras realmente existiu. Então, por que a gente acredita nisso, né? Por que eles querem enfiar isso goela abaixo na gente? É porque eles creem e querem que todo mundo crê, mas evidências não dão. E por que eles querem tanta evidências da Bíblia e não dão evidências do que eles acreditam, cientistas, né? Então, que Deus tenha misericórdia da gente, né? Que a gente continue agindo sabiamente pra buscar conhecimento na palavra de Deus. E que, realmente, a gente não precisa de muitas provas. A gente precisa crer. Só isso. Crer e depois ver, né? Como eu comecei o estudo. E é isso. Ó, Jean, obrigada, Tiziane. A parte de domingo, ela coloca aqui, realmente, essas evidências, né? E a lição, ela finaliza com a pergunta que eu gostaria de passar a vocês. Pra gente aqui debater um pouquinho mais essa parte de domingo, depois dessa ótima apresentação da Tiziane. Ela, bem no finalzinho, faz a seguinte pergunta. Imagine se o rei Davi realmente não tivesse existido como alguns afir. Quais seriam as implicações disso pra nossa fé? Faz o recorte aí na história. Não existiu Davi. Qual a implicação disso? Ia afetar alguma coisa ou não iria afetar? O que é que vocês acham? Pode falar. Pode falar, Marco. Falar o que eu acho. Esse fato de se Davi não tivesse existido, não faria a menor diferença pra gente em razão daquilo que já existe pra gente, das outras evidências que nós possuímos. Essa forma hipócrita de alguns cientistas de dizerem, de uma falsa ciência, de um falso cientista, de quererem dizer que negar a veracidade da Bíblia pelo fato de não terem sido encontrados evidências arqueológicas ou históricas de algumas pessoas, é um tiro no pé. Porque, na realidade, a própria ciência, a ciência real, como nós conhecemos, ela é feita de descobertas a cada instante. E, se a gente começar a parar pra pensar na origem do universo, a própria ciência não tem uma explicação clara. Eles vão até o Big Bang, e do Big Bang pra trás, eles não sabem de nada. Então, assim, nós teríamos que negar toda a existência daquilo que está diante dos nossos olhos, porque não sabemos o que aconteceu, o que existiu anteriormente. Então, o fato de Davi não existir não faria a menor diferença, porque nós teríamos Abraão, teríamos Moisés, teríamos José, teríamos Elias, teríamos tantos outros, e contando a história do que aconteceu, com evidências claras de como que Deus conduz a história. Nesse aspecto, por exemplo, eu gostaria de citar uma passagem de Ellen White, que é bem famosa. Ela diz assim, nos anais da história humana, o crescimento das nações, o levantamento e queda de impérios aparecem como dependendo da vontade e façanhas do homem. Isso é o que os homens e a ciência, os historiadores falam. O desenvolver dos acontecimentos, em grande parte, parece determinar-se por seu poder, ambição e capricho. Na palavra de Deus, porém, afasta-se a cortina e contemplamos ao fundo, em cima e em toda marcha e contramarcha dos interesses, poderio e paixões humanas, a força de um ser todo poderoso a executar silenciosamente e pacientemente os conselhos da sua própria vontade. Ou seja, se Davi não tivesse existido, seria a mesma coisa de não ter existido algum outro personagem que Deus não quis, que tivesse na história, que a gente nem tomou conhecimento. Não faria a menor diferença para a gente. A história está aí para ser contada. Aqueles que negam a existência da veracidade da Bíblia, eles ficam presos. Olha, mas não tem prova de que apareceu. Aí estuda-se, a arqueologia vem e descobre que aquela pessoa apareceu. E, à medida que as coisas vão acontecendo, eles deixam de reconhecer aquilo que eles negavam antes e passam a negar outros pontos, começam a se firmar em outros pontos que a gente ainda não tem uma evidência clara da ciência ou da arqueologia. É um tiro no pé, porque eles deveriam utilizar o mesmo critério para a ciência também que eles acreditam, que colocam como sendo o próprio Deus da vida deles. Ótimo, obrigada. Alguém mais gostaria de dar esse comentário? Bonita. Eu entendi quando o Marcos disse que não teria diferença nenhuma pelas evidências de outros personagens. Tudo bem. A questão aqui é a implicação que teria para a nossa fé. Se a gente for pensar que Cristo veio da linhagem de Davi, então isso faz uma diferença, sim, para a nossa fé. Se ele não existiu, nossa fé é vã. De onde veio o Messias? Não foi da linhagem de Davi? Então, isso implicaria a nossa fé, sim, nessa questão. Eu entendi, Marcos, quando você disse que não implicaria pelas outras evidências. Os dois foram por abordagens diferentes, né? Por ponto de vista de diferentes, que eram abordando um local específico, né? Posso continuar, Avelar? Não, tudo bem. Era só isso. Porque aqui é o que a implicação teria na nossa fé, né? Não cremos no Messias? Não cremos que ele é o nosso Salvador? Se Davi não existiu e a Bíblia menciona que ele veio da linhagem dele, então ele não existiu também. É vã a nossa fé? Estamos perdendo tempo. Sim, Avelar, eu concordo com você. Nesse sentido, você tem toda razão. Quando a Bíblia faz menção a Davi, é porque nós pressupomos a existência dele. Agora, se Davi não tivesse existido, ele não haveria essa menção a Davi lá na genealogia de Jesus. E aí não faria sentido a gente ficar questionando a existência de alguém que nem constaria na Bíblia, mas o fato de estar constando ali é uma forma de nós crermos, sim, que Davi existiu e que ele faz parte da história e que ele é um dos ascendentes de Jesus. Você tem toda razão. Beleza. Gente, é muito legal isso da lição porque a gente começa a ver por pontos de vista diferentes, né? Um vê de uma forma, aí vem o outro e casa a ideia de um outro jeito também. É muito legal essa interação da lição. E também, Nívia, só me permite rapidinho, essa questão da arqueologia provar a existência de Davi, mesmo que ela não tivesse encontrado nada que evidenciasse a existência de Davi, nós teríamos lá em Mateus a palavra de Jesus, que seria suficiente para a gente entender que ele existiu realmente, né? que Jesus faz a menção a Davi. Sim, verdade. E a lição, ela continua falando, veio essa primeira parte da história, né? De Davi e Salomão, essa questão da monarquia, né? Espírito da monarquia. E aí ela passa para um outro ponto da história, que também vem Isaías, Ezequias e Senaqueride. O que que essa parte de segunda-feira tem para dizer para nós, Marileide? Bem, aqui, bom dia a todos. Aqui vem a história do profeta Isaías relatando o ataque do rei Senaqueribe, né? O rei da Assíria. A cidade, alguma cidade de Judá que estava sob o domínio de Ezequias. E também a tentativa da destruição de Jerusalém. Achei muito interessante a maneira como ele se gloriava após ter o rei Senaqueribe. Se gloriava, né? Tirei duas grandes lições daqui. Após destruir algumas cidades pequenas, como a de Laquís e outras, por exemplo, e como Deus libertou o povo, né? Então, da forma como Ezequias se comportou aqui, ele apenas orou e as coisas aconteceram, nada mais. Achei muito interessante essa parte, né? Quando o Senaqueribe, ele não sabia que tudo que ele estava conquistando tinha sido simplesmente porque Deus permitira, né? Que ele fizesse essas conquistas. Então, por exemplo, após destruir Laquís e outras cidades, Deus deu um basta, né? No verso 26, por exemplo, Deus dizendo, tu não sabes que isso tudo já estava planejado. Não foi você quem fez, fui eu, né? Deus já havia planejado que tudo aquilo iria acontecer. Assim, as lições, a minha participação aqui muito pouca, porque foi tudo que eu vi, né? E guardei, foi a exaltação do eu, né? A exaltação do eu e os resultados que nós, que a gente viu aqui. e depois que Deus, ele tanto permite, como ele diz, chega, né? Tanto ele permite as coisas, como quando ele diz, chega, chega, Deus é quem manda. Então, o que eu vi na lição desse dia de segunda-feira foi tudo isso. E com relação, ainda queria fazer um comentário de como a lição vem sempre falando de provar ou não provar, né? A gente, eu penso assim, eu não, tudo que eu falo para as pessoas, eu tenho, eu procuro provar o que eu estou dizendo. Normalmente, a gente procura provar se a gente mesmo não tiver certeza. Então, eu acho que a fé que a lição vem trazendo desde o início, Deus não procura provar, nem Bíblia procura provar para ninguém, está dizendo a verdade. Se a gente, agora sim, acho que fé também precisa de conhecimento, né? Então, lá em Provérbios, diz assim, no verso 4, por exemplo, lá de Provérbios, diz assim, se você buscar como a prata, como o ouro, como um tesouro escondido você procurar, então, você vai achar o conhecimento de Deus. Então, acho que não precisa tanta provar nada, porque quem quer vai atrás, e quem não quer, realmente, não vai procurar a prova nenhuma. Então, acho que é tudo que eu, que eu pude ver nessa parte até aqui da lição, é isso, que quando o principal ficou, a exaltação do eu para que a gente perceba, né, como o Senaquerib se vangloriava, achando, se achando, achando que era ele que estava fazendo aquilo tudo, trazendo isso para a minha própria vida, porque acho que a lição, toda ela, todas as vezes que eu estudo, eu procuro trazer para mim, para a minha própria vida, aprender alguma coisa com isso. E o que ficou de alto mesmo do meu aprendizado nessa parte de segunda-feira foi isso, a exaltação, o cuidado com isso, né, os resultados disso e quando, e que Deus é quem manda, Deus é quem manda e tudo que acontece ele está deixando, está deixando mesmo, porque até o ponto dele dizer pare, chega, é só até aí, porque sou eu que mando, é só isso. Obrigada, Mari Leide, e agora eu gostaria da participação de vocês, pegando essa última frase que a Mari Leide falou, que Deus coloca o limite em todos, em toda a história, e aí um verso para memorizar, como a gente já viu, ele fala assim, só recapitulando o que já foi lido para vocês, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, é o Deus que liberta, como o Tito falou logo no início, e a Mari Leide falou assim, que ele coloca limites, e agora vem a pergunta para a nossa interação, como é que podemos ser a certeza de que aquele Deus que libertou o Egito antigamente, que colocou limites em Seraquenim, esse nome é o mesmo Deus que nós oramos hoje e que atende a pedidos tão pequenos que nós fazemos, por exemplo, me ajuda a encontrar a chave do carro, como nós podemos ver essa evidência de que é o mesmo Deus, tem pessoas que falam que não é o mesmo, que o Deus do Antigo Testamento é um e que do Novo Testamento é o outro. Qual a certeza que nós temos? Ou como nós evidenciamos essa nossa fé? O método do... Dois, uma! Então, pode falar, a Mari Leide fala, depois o Ender fala. Por que você vai procurar, por que você vai perguntar cadê a chave do carro? Você vai perguntar cadê a chave do carro, porque você é alguém que você conhece que vai lhe dar a resposta onde é que ela está. O poder que nós temos em nossas mãos é o mesmo poder que os reis na intimidade tinham, o poder da oração, de invocar o nome do nosso Deus. seja nas coisas mais simples da vida, seja para as coisas mais difíceis. Então, também enfrentamos coisas muito difíceis no nosso dia a dia, né? Não é porque não vivemos num tempo de reis e de nashias que não temos os nossos problemas complexos, né? Mas, é o mesmo poder que está disponível a nós é o poder da oração. Ok, ótimo. Alguém mais gostaria de comentar? Eu queria comentar. Eu achei muito interessante essa lição aí, porque precisou apenas de um anjo para derrotar 185 mil soldados. Olha quem é Deus. Ele não precisa fazer muito esforço, não, né? Então, um anjo derrotar 185 mil soldados é muita coisa. E tem mais. Ezequias ele poderia muito bem ter procurado vencer de outra forma. Por exemplo, ele era rico, né? Ele era rico, ele tinha poder, mas ele era sábio também, que tanto é que ele foi buscar na fonte correta. Ele não desviou querendo buscar forças lá no seu poder, na sua riqueza. Ele foi buscar forças na fonte, né? Que é Jesus Cristo. Ok, ótimo. Alguém mais gostaria de comentar essa parte? O poder de Deus, ele está disponível a todos nós. Alguns enfrentam grandes guerras, outros enfrentam pequenas guerras, mas todos nós estamos nessa batalha, principalmente contra o mal. Existem muitas pessoas que passam por... Nós todos estamos no mesmo pedido, né? Acredito nessa fase, livrando do coronavírus, do covid, né? Todos nós estamos nessa, pedindo a Deus pra nos livrar desse mal que está ao nosso redor. E a Bíblia, lá no Sermão da Montanha, fala que Deus, ele se preocupa com o passarinho, com as pequenas coisas, e com as grandes também. Então, nós devemos confiar que é o mesmo Deus. Pela nossa fé, nós acreditamos que é o mesmo Deus que criou, que sustenta todo o universo, é o Deus que cuida de nós e que nos livra de todos esses males. E aí, nós passamos a lição à frente, né? Falando na parte de terça-feira, de Daniel, Nabucodonosor e Babilônia. Essa parte aqui é bem interessante porque tem outras evidências, né? Que também os cientistas acreditam que a Carmen vai comentar conosco. Carmen, seu áudio está fechado, Carmen. Bom dia a todos. Muitos estudiosos, eles acreditam, né? Não acreditam na história sobrenatural de Daniel. Porque ele viveu seis séculos antes de Cristo e como é que ele foi tão preciso, né? Como que ele pôde escrever sobre tantas coisas que ele nem ele compreendia, né? E que coisas que ainda não aconteceram. Algumas já aconteceram, outras já aconteceram. E, de novo, nós vemos a ciência da arqueologia provando, né? A ciência da arqueologia que é uma ciência moderna, provando que tudo isso aconteceu. No caso de Daniel, Nabucodonosor e Babilônia, a gente já tem na história muitas comprovações com relação principalmente à estátua, né? A estátua de Nabucodonosor. Nós já presenciamos boa parte dela e confiamos que Deus cumprirá o restante. E aqui na lição fala que, em julho de 2007, um estudioso da Universidade de Viena descobriu, ele estava fazendo um trabalho, né? ele achou um tablet da época de Nabucodonosor e que tinha o nome de um dos seus comandantes, dos seus oficiais, Sarsequim ou Nebo Sarsequim, né? E está lá em Jeremias 39, 3, que cita o nome dele. Então, assim, uma outra comprovação de que realmente existiu o reino de Nabucodonosor, né? E a lição fala que Daniel, ele resolveu ser, resolveu firmemente, está lá em Daniel 1, 8, permanecer fiel a Deus com relação à sua alimentação e às suas orações. E essa decisão, esses bons hábitos que ele teve, deu poder, né? Para ele, para toda a vida dele, para ele enfrentar as coisas que ele tinha que enfrentar, para ele ser testemunho, né? Para outras pessoas. E o resultado foi um pensamento claro, sabedoria e entendimento que vinham do céu, né? E com esse conhecimento e com essa clareza e com essa firmeza de opinião, ele conseguiu influenciar até mesmo Nabucodonosor, que foi o maior rei da época. Então, assim, a lição, ela não deixa dúvidas de que realmente existiu e do que aconteceu. Continuando mais embaixo, outra evidência é a respeito dos portões, né? Diz que tinham oito portões, todos nomeados com homenagens às principais divindades babilônicas, né? E esse portão, com essa inscrição, ele também foi escavado pelos alemães e está lá no Museu de Pérgamo em Berlim, né? A oportunidade de estar lá a ver. É o portão de Ixá, Ixitar. Ixitar, né? Mais outra comprovação é o símbolo de que Babilônia é descrita como um leão, né? Com asas de águia, né? E quando o caminho da procissão que conduz ao portão de Ixitar, ele é revestido por 120 leões. Então, o tempo todo, a arqueologia confirmando que realmente Daniel existiu. E que as histórias bíblicas e proféticas estão sendo confirmadas. E a gente pode crer e acreditar que se cumprirá até o fim. que Deus tem cuidado da história, tanto na criação até a redenção, né? Ele está no comando de todas as coisas. Mas uma parte, assim, que me chamou muita atenção aqui na lição é essa questão da gente influenciar as pessoas, né? Da mesma maneira que Daniel influenciou, o nosso comportamento, ele influencia as pessoas que estão à nossa volta o tempo todo, assim como as pessoas que estão à nossa volta também nos influenciam. Daí a necessidade da gente também procurar se você quer boas... Você tem que procurar com quem você quer se parecer, para que você também ande junto com essas pessoas. E outra coisa foi essa questão que é a última pergunta aqui de Daniel, lá no finalzinho, que diz assim, que Daniel declarou que o profeta resolveu ser firme. o que na nossa vida que a gente precisa hoje ser firme, né? A nossa reflexão, o que nós precisamos ser firme para que nós possamos alcançar o céu? O que é que nós precisamos deixar para que não impeça que a gente ganhe a salvação e que a gente ganhe o reino eterno, né? O que é que eu preciso ser firme hoje na minha vida? O que é que eu preciso ser energicamente e ter energia para poder deixar de lá e seguir a Jesus? E aí, eu queria que, né, deixar para os irmãos essa pergunta, né? Que Deus possa nos ajudar a descobrir o que é que está nos impedindo de chegar ao céu, o que pode nos impedir ou que está nos atrapalhando e que possamos ter essa firmeza de Daniel, né? De escolher ser fiel em relação a todas as coisas da nossa vida. Obrigada, Carmen. E eu gostaria de compartilhar a sua pergunta, abrir a pergunta que você fez para todos. Tem alguém que gostaria de contar algum testemunho de alguma coisa que você decidiu firmemente fazer e a partir daquele dia em diante foi aquela sua decisão e pronto? Um exemplo disso. Existem algumas pessoas que... Eu vou contar o exemplo da minha mãe. Ela era fumante e quando ela estava grávida grávida de mim ela decidiu que não iria mais fumar e ela do dia para a noite falou assim eu não vou mais fumar acabou, pronto. Logo depois ela se reconheceu o evangelho e tornou-se adventista. Existem muitas questões na nossa vida que não são tão fáceis firmemente, né? Eu vou escolher isso é isso e acabou. Alguém gostaria de contar algum testemunho sobre essa questão? Algo que você decidiu firmemente? Sozinho? Desculpa. Pode ir. Ótimo! Tem duas! A Tayana, certo? Certo. Ok, Tayana e depois a Carmen fala. Um exemplo parecido com o da sua mãe é quando eu tinha 15 anos um pastor me aconselhou a parar de beber café porque era viciada em beber café já naquela idade eu bebi umas duas garrafas por dia e a minha cabeça doía quando eu não bebia café então ele falou para mim me deu um conselho e falou para eu não beber mais então eu ouvi o conselho dele não bebo café até hoje exemplo parecido com o da sua mãe e me fez um bem danado eu acreditava que eu não conseguiria parar de beber café a princípio mas mesmo depois eu batizei com 15 anos me afastei da igreja e voltei um tempo atrás mas mesmo assim mesmo afastada da igreja eu não não voltei mais a tomar café não tomo café até hoje ótimo Carmen não eu queria dizer que às vezes é difícil a gente tomar essa decisão firmemente sozinhos né mas assim quando a gente pede auxílio de Deus com certeza ele vem em nosso socorro e nos ajuda a ter essa firmeza para poder mudar aquilo que a gente precisa mudar na nossa vida ótimo e agora eu vou fazer uma outra pergunta porque essa questão a lição enfatiza essa questão de você precisa decidir firmemente o que que tem isso a ver decisão firme com a questão da nossa salvação a gente ouviu testemunhos ouvimos dois testemunhos ouvimos comentários mas por que ela enfatiza decisão firme e salvação eu acho que porque tem que ser virar um hábito na nossa vida né essa decisão não tem que ser uma decisão que você decidiu ela tem que ser uma decisão todos os dias né e tem que virar um hábito né pra que a gente pra poder a gente continuar né continuar nesse firme propósito Ok Tito pode falar é a salvação ela a gente busca a salvação mas ela se inicia com justamente com isso com decisão e às vezes a gente entende que decisão é a gente decidir ser capaz de ser salvo e não é isso a gente precisa tomar a decisão firme de aceitar a salvação e a ação do Espírito Santo na nossa vida Ok olha olha o que que a lição ela fala aqui Daniel e seus companheiros eles não sabiam quais seriam os resultados da sua decisão não sabia se essa lhes custaria a vida mas resolveram manter-se no caminho reto da estrada temperança mesmo da corte licenciosa da Babilônia e aí conta aqui o porquê disso né uma lição de moral nosso primeiro dever para com Deus e nossos semelhantes é o desenvolvimento próprio para nós nos desenvolvermos como pessoa nós precisamos tudo precisa passar por aqui ó pela decisão enquanto eu não decidir o que eu quero fazer para onde eu quero chegar enquanto eu não decidir as coisas não vão acontecer porque que toda segunda-feira a gente fala eu vou começar a fazer exercício físico eu vou começar a fazer dieta isso não vai muito longe porque a gente não tomou uma decisão porque aquilo ali não é certo ainda no dia que nós colocarmos as coisas espirituais como decididamente decididamente eu vou ser amiga de Deus eu decidi que agora eu vou buscar o meu desenvolvimento espiritual no momento em que nós decidimos as coisas vão acontecer e a Valéria colocou aqui um exemplo no chat ela falou assim antes de eu batizar eu estava estudando a Bíblia e sou de uma família que tem muitos alcoólatras eu decidi que não ia mais beber porque eu bebia desde os 13 anos nunca mais bebi e me tornei adventista isso mudou o rumo da minha vida eu vou pegar o finalzinho da frase dela quando a gente decide algo aquilo ali muda o rumo da nossa vida Daniel ele decidiu mudar uma firme ele decidiu firmemente estar do lado de Deus independentemente se ele era escravo ou não a gente pode perceber que ele era um escravo o escravo não é dono de si e mesmo assim ele decidiu continuar do lado de Deus e aí nós vamos para a parte de sim pode falar olha o que Paulo fala sobre essa questão de ser firme no propósito da salvação em Hebreus capítulo 2 ele fala do perigo de negligenciar nessas coisas de ser fraco de ser inconstante por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação a qual tendo sido anunciada da inicialmente pelo Senhor foi nos pois confirmada pelos que a ouviram dando Deus testemunho justamente com eles por sinais prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade veja o que Paulo fala sobre essa questão da firmeza na questão da salvação muito boa reflexão a gente a seleção nos traz a gente pode ir para ver vários pontos diferentes e a parte de quarta-feira ela tem um asinha especial não é Vanilde oi exatamente a parte de quarta-feira tem um que especial eu até estava acompanhando direitinho as falas porque para a gente então vir falar na lição a gente dá uma pesquisadinha primeiro para poder entender um pouco e complementar e eu acho que essa parte de quarta ela é a mais palpável porque nós temos lugares documentos e objetos bem palpáveis que a gente pode ir se nós fizermos a gente pode viajar até Israel até Jerusalém e a gente consegue então ver digamos que essas provas primeiro nós a lição começa falando aqui por ordem vamos falar sobre Caifás e Caifás de acordo com Ellen Light ele era um saduceu a Bíblia nos fala que ele era ali um sacerdote e ele fazia parte ali dos saduceus e este então assim era os maiores inimigos de Jesus Caifás ele é colocado aqui por Ellen White como alguém assim tem nenhum caráter de coração muito severo e bem negligente como Anás que é o seu sogro né e então por isso ele usaria todos os meios para poder destruir Jesus Ellen White também em desejar de todas as nações ela fala que Caifás considerava Jesus como seu rival porque quando ele via o povo seguindo Jesus e aquela ansiedade que o povo tinha de poder aprender sobre Jesus e aquela leveza aquele amor que Jesus passava isso trazia um sumo muito grande em Caifás então a raiva dele era alimentada a cada ato de bondade de Jesus então assim era aquele invejoso nato né e então Caifás ele fez assim várias coisas e ele digamos que foi aquele principal responsável no julgamento de Jesus porque ele foi ator sabe ele rasgou suas roupas suas vestes sem sinal de descontentamento de que Jesus realmente estava fazendo uma coisa errada estava trazendo injúrias a palavra de Deus enfim então assim Caifás ele foi bem a fundo quando no quesito de destruir Jesus e levar Jesus à morte mas o mais interessante é que Ellen Weiss fala o seguinte que Caifás ele quando ele parou para contemplar Jesus sabe a feição de Jesus ele foi tomado de total admiração pela nobreza e dignidade de seu porte Caifás ele teve a convicção de que esse homem tinha um parentesco divino mas logo ele foi tomado assim digamos ele se deixou ser usado por Satanás e seguiu né seguiu com a sua o que ele havia arquitetado inicialmente que era a morte de Jesus então assim mas ele reconheceu ele sabia que Jesus ele era era o Cristo mesmo era o Messias né e aí então depois de Caifás aí né ele tinha o poder de mandar então ele mandou para quem para Pilatos né então foi passando e então Pilatos aqui a lição fala também sobre a existência de Pilatos eu tenho aqui uma foi em 35 depois de Cristo diz que Pilatos ele trucidou um grande número de samaritanos e aqui na lição nos fala que em 1961 foi encontrada uma inscrição com o nome de Pôncio Pilatos governador da Judéia e essa essa inscrição ela é encontrada lá no teatro de Cesareia Marítima então é um lugar que é um local é histórico mas é turístico também está em Israel e a gente pode ir lá também e poder ter digamos assim essas evidências mais palpáveis né mais assim mais próximos de nós e então é certo de que então existe o Caifás que foi muito importante né nessa nos momentos finais de Jesus que é na verdade o mais bonito né o mais gostoso da história porque é onde o amor de Jesus é demonstrado por cada um de nós é onde nós podemos ter a esperança então eles fizeram parte desse momento que nos nos traz salvação nos traz esperança né e então veio Caifás que é importante e Pilatos e então falando sobre Jesus aqui a gente pode ver que hoje em dia existe o Santo Sepulcro assim eu pesquisei bastante pra ver se realmente falava alguma coisa sobre ser datado da época de Cristo mas enfim data depois de 330 e pouco depois de Cristo né mas eu acho muito legal também essa essa fala do antes e depois de Cristo essa datação porque é o que comprova que realmente Jesus vive o nosso calendário é tanto depois de Cristo né Cristo realmente existiu mas o que eu acho mais interessante é o que Ellen White fala sobre a vinda de Jesus é bom nós trazermos essa parte histórica mas é também é bom nós trazermos como o povo esperava Jesus e como foi que realmente Jesus veio Ellen White também em O Desejado de Todas as Nações nos diz assim que a nação judaica havia sido conservada como testemunho de que Cristo nasceria da descendência de Abraão e da linhagem de Davi entretanto não sabiam que sua vida estava tão próxima né e então ali eram feitos os sacrifícios e tal mas eles não se preparavam eu sinceramente assim parando pra pensar eu comparo como eu você que Jesus vai vir sabe mas parece que eu não estou me preparando parece que aqui como diz os sacrifícios eram feitos mas eles não eram feitos assim daquele modo tão significativo era mais simbolismo do que a significância em si e reis haviam sido já haviam sido colocados reis pra cuidar daquilo o interessante é que diz assim que César Augusto também havia se tornado um instrumento para a realização do plano de Deus em levar a mãe de Jesus a Belém ela era da linhagem de Davi e o filho de Davi devia nascer em sua cidade entretanto não foi isso que aconteceu porque eles pensavam que receberiam então um anúncio o Salvador vai vir então viria um governador iria pegar aquela mãezinha no seu momento ali de ter o bebê iria levar até o local que era a cidade Davi enfim mas não foi isso eles eram anônimos eram pessoas simples né e então todo esse digamos toda essa frustração colocou-se em dúvida então se realmente eram o mesmo porque pra eles deveria vir um libertador alguém que colocaria um reino até mesmo o mal Pilatos por exemplo Herodes ele pensou isso ah vai vir alguém que vai tomar o meu reino então já queria destruir Jesus mas não foi isso Jesus veio com toda simplicidade para nos dar o reino eterno né o reino celestial não o reino terreno então todos esses fatos históricos aí eles eles vêm nos dando a certeza do propósito real de salvação que Jesus traçou lá desde a queda lá no Éden antes da queda do Éden que foi traçado o plano de salvação maravilhoso para cada um de nós cada personagem que citado teve a sua importância foi necessário que assim fosse para que a história então se cumprisse Jesus veio para morrer então e essa morte teria que acontecer Caipás e Pilatos eles foram digamos que fundamentais né entre aspas fundamentais a gente não quer ver como ai por eles aconteceram mas enfim era isso era certo de que a história tinha que acontecer e teria que haver um julgamento alguém teria que julgar alguém teria que incriminar alguém teria que mexer os pauzinhos para a morte de Jesus esses então os mais importantes foi Caipás e Pilatos é isso Obrigada Vanilde alguém gostaria de comentar sobre essa parte de quarta-feira Jesus realmente é um Jesus histórico né na história da humanidade aí a gente vê que existem pouquíssimas evidências de que Alexandre o Grande Sócrates na verdade quem falava só sobre Sócrates era Platão né então assim há seis registros seis manuscritos de que ele existiu e em relação a Jesus Cristo há inúmeros registros milhares de registros então por que que o povo não crê né por que que as pessoas não creem em Jesus tem que fazer muita força para não crer em Jesus tem que ser forte mesmo para não crer e assim o mais difícil como a Vanilde estava falando aí o mais difícil Jesus Cristo já fez né que foi vir aqui morrer por nós voltar neste mundo aqui para nos buscar e fechinha para Jesus né ok obrigada e aí nós passamos para a parte para a última parte da nossa lição né onde fala sobre a gente falou muito sobre evidências evidências existem evidências que comprovam a história que a Bíblia fala porém existe algo fundamental que a Gleoma vai comentar para a gente na parte de quinta-feira Oi gente bom dia feliz sábado para todos é realmente a parte de quinta-feira eu achei assim ela é como se fosse um fechamento da lição inteira né eu eu entendi assim os outros dias as pessoas vem durante a história existe toda uma comprovação né dos fatos que ocorreram e na quinta-feira não porque a gente vai falar sobre a fé né fé e história que é o título da nossa lição de quinta-feira e a fé não é uma coisa não é uma uma coisa concreta é uma coisa abstrata né então assim a gente não tem como é não tem não tem fatos é alguma coisa que tenha que prove né então assim a fé realmente é uma coisa surpreendente eu às vezes fico pensando gente como como né como que é a gente é ter fé em uma coisa que a gente não tá vendo que a gente não pode pegar aí eu queria começar falando que em Hebreus 11 ele nos dá uma definição né sobre o que é fé aí eu vou ler pra vocês ora a fé é a certeza das coisas que se esperam a convicção de fatos que não veem pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não não parecem né então assim é muito surpreendente né essa parte da fé porque eu vejo que existem no mundo tem muitas pessoas que tem muita dificuldade de seguir uma uma crença religiosa porque ele tem que ter fé mas ele ele não consegue entender a fé ele precisa ter alguma coisa igual tem várias outras denominações que adoram estátuas né esse tipo de coisa então assim pra gente que somos cristãos que nós sabemos o que que a verdadeira né verdadeiro cristianismo então a gente fica assim por que né a fé mas assim é uma coisa que não tem não tem muito como a gente explicar fé é a fé você tem e pronto isso né e ainda dando continuidade a lição de quinta-feira tem uma outra parte também que eu achei bem interessante que ele fala assim que nós não vivemos só nós não somos pessoas isoladas né então e ele fala também das nossas escolhas que as nossas escolhas influenciam não apenas a nós mesmos mas outros aos outros também eu gostaria de lançar uma pergunta pra vocês aí eu queria se alguém quisesse fazer algum comentário né que tipo de mudanças e que influências que nós podemos causar nas outras pessoas através das nossas escolhas tem alguém que quer fazer algum comentário ninguém quer falar nada então eu acho deixa eu falar aqui por exemplo a gente tava falando sobre um contexto histórico e a fé né então assim nós conhecemos que nós estamos nos últimos momentos da nossa história aqui nessa terra nós somos cristãos cremos na bíblia e a nossa maior influência hoje em dia é justamente exaltar o poder da palavra de Deus é exaltar o testemunho né de Jesus né e e que a salvação está próxima né é uma forma de influenciar através dos nossos atos mesmo né quando as pessoas veem que apesar do que o mundo prega nós cremos firmemente na palavra de Deus e nós vivemos essa palavra é o maior testemunho que nós podemos dar né é porque não é uma uma fé vão uma fé nula uma fé sem sem fundamento nós temos um forte fundamento que é a palavra de Deus palavra de Deus que permanece desde a antiguidade até hoje esse é o maior fundamento que nós temos e é ela que devemos exaltar a palavra de Deus exaltar diante das pessoas através não só da nossa fala mas através da nossa vida obrigado pelo comentário bem válido mesmo é ok mais comentário se não fizermos nada que influencie outras pessoas daqui a uns cinquenta cem anos quando a gente morrer também e Jesus não tiver voltado não sei é capaz de não se lembrarem nada sobre a nossa vida sobre a nossa posição sobre a nossa fé eu por exemplo quando me falam do meu avô da parte de pai eu não lembro de nada da história do meu avô do meu bisavô pior é que eu não sei nada mesmo meu pai contava muito pouco quase não contava histórias sobre o seu pai se a gente não fizer algo para influenciar outras pessoas daqui a uns cinquenta anos cem anos não se lembrarão nem de nós e nem da nossa fé é é Gleoma Oi Oi Gleoma eu sou eu Moacir é bom dia a todos eu você começou falando sobre sobre hebreus e interessante que lá em hebreus eles ele usa exatamente os fatos históricos religiosos da época para para falar sobre a fé é pela fé Abraão fez isso pela fé e tal então ele foi ele foi falando todas essas coisas é aí você falou que a fé realmente é obstrata só que os frutos da fé são percebíveis daqueles que realmente a tem a gente percebe que existem os frutos da fé que são percebíveis naqueles que tem tanto que o próprio Jesus falou assim é se vocês tiverem fé é removerão a montanha né então isso é perceptível né é isso mesmo é e aí vem né a lição vem falando que a fé não é simplesmente uma crença em algo ou alguém é agir em resposta a essa crença é é uma fé que atua né e ela e isso é considerado como justiça esses atos de fé mudam a história cada um deles cada um deles depende da confiança na palavra de Deus e aí vem igual o Moacir acabou de falar né eu já ia citar mas em Hebreus 11 realmente fala né sobre os os heróis da fé né pessoas que foram que demonstraram tanta fé é Enoque Noé Abraão Sara José Moisés Raab Sansão né pessoas foram pessoas de fé Deus ordenou cada um deles tinha uma missão Deus ordenou e eles sem nenhum momento duvidaram do que do que eles deveriam fazer eles simplesmente abriram mão de tudo por exemplo Moisés ele deixou ele poderia ter sido um grande rei mas ele abriu mão disso pra poder levar o povo né o povo escolhido de Deus né então assim outro exemplo também que eu acho muito interessante Noé Noé naquela época naquela época não chovia né e as pessoas e Deus determinou que ele construísse a arca e ele não hesitou nenhum momento eu acho que até talvez ele tenha até gente mas por que né sendo que aqui não chove por que que eu vou fazer uma construir uma arca né e eu imagino que as pessoas daquela época ficavam olhando pra ele e falavam nossa esse homem é louco né porque aqui não chove por que que ele tá fazendo isso mas em nenhum momento ele hesitou e duvidou né do que Deus tinha pedido pra ele e ele fez e através dele salvou né muitas pessoas né então eu fico vendo que Deus eu acho que Deus tem um plano pra cada pessoa né pra cada um e acho que a nossa fé nesse momento é que tem que falar mais alto né porque nós não podemos hesitar em decidir em fazer as nossas escolhas né e através das nossas escolhas tal qual a desses heróis da fé eles o que eles mudaram influenciaram milhões e milhões de pessoas né e eu acho que se cada um de nós fizer um pouquinho talvez a gente não consiga né influenciar tantas pessoas milhões igual né naquela época mas se cada um fizer um pouquinho né e com as nossas atitudes com as nossas escolhas corretas através da nossa fé da nossa comunhão com Deus a gente pode antecipar a volta de Cristo né porque na verdade é essa a grande missão que nós temos aqui na terra né pregar o evangelho pra que Jesus volte mais rápido eu acho que esse no meu ver né eu acho que essa lição de quinta-feira é o meu o foco principal dela eu acho que é as nossas escolhas e a nossa fé né e a gente saber que nós não temos que Deus tem um plano pra cada um e que a gente não tem que hesitar se você foi escolhido pra aquela missão que você faça né eu acho que é isso se alguém tiver outro comentário quiser falar alguma outra coisa mas eu acho que a lição essa lição de quinta-feira encerra bem com esse foco eu acho eu Nain normalmente quando nós falamos de fé e queremos alguma coisa e acreditamos alguma coisa vamos orar e achamos que fé é apenas isso ficar parado sem nenhuma ação esperando como dizemos de braços cruzados pra que as coisas venham até nós mas você leu aqui algo que eu achei muito interessante que o autor colocou aqui que a fé é algo atuante a fé não é algo parado a fé é algo que se move é algo atuante e dentro dessa lista de heróis que estão na galeria da fé de Hebreus 11 eu gostaria de destacar um Raab Raab ela tinha ouvido falar do Deus né do Deus Hebreu apenas ouvido e o texto bíblico fala isso e ela tomou uma atitude quando os enviados de Deus chegaram em Jericó para vistoriar é que o povo descobriu que eles estavam lá e eles tiveram que fugir Raab os escondeu e ela recebeu uma promessa deles de que ela com certeza por essa fé atuante receberia uma bênção e isso realmente aconteceu e incrível que pareça nós estamos falando de história bíblica e o nome de Raab foi colocado no herói de fé porque de Raab descendeu o nosso salvador olha o que aconteceu quando a nossa fé realmente é atuante aí eu penso Raab não apenas salvou a ela como toda sua família o texto fala isso aí eu penso assim será que a minha fé está pelo menos salvando a minha família quando eu estou direcionando a Deus a minha fé é uma pergunta que eu sempre faço para mim com relação a essa questão aqui e o que aconteceu com Raab bom eu gostaria de falar também um pouquinho posso falar estão ouvindo bom dia antes sim eu posso falar bom dia feliz sábado a todos com relação ao estudo da lição de hoje nós estamos falando sobre fé mas uma coisa muito importante testemunho como nós podemos influenciar e fazer assim que Jesus volte logo através do nosso testemunho e como que a gente faz isso tem várias maneiras mas uma coisa que é muito importante eu acho que nós temos que ser mais semelhante a Jesus aí sim quando você dá o seu testemunho verdadeiro que a pessoa que está fora acredita começa a ter fé através do seu testemunho isso também é maravilhoso porque tem muitas pessoas ainda que não acreditam em Deus e às vezes nós falamos e elas assim mesmo não acreditam mas quando você é um testemunho vivo e que você começa a ser parecido com Jesus aí sim aí eu acho que entra a fé não só a nós mas de outras pessoas também ok eu queria só uma outra coisa também que eu queria só pra encerrar mesmo que deixar que nós somos personagens dessa história né e nós temos uma missão nós podemos deixar a nossa marca né nessa história né Oi eu posso comentar também pode olha só interessante vocês estavam falando aí sobre testemunho sobre fé e aconteceu comigo umas coisas assim alguns anos atrás e ontem eu recordei porque um amigo meu a gente começou a conversar né e toda vez que a gente conversa ele toca no assunto no ponto que eu acho que marcou muito a nossa amizade que foi o fato de eu ficar desempregado sem sem ter nenhum nada né que fazer pra trabalhar e ele falou assim pra mim ó me ajuda aqui a trabalhar na feira né ele é feirante ele tem várias bancas eu falei assim olha não posso porque eu sei que o dia que você mais lucra é no sábado então o sábado eu não vou porque eu sou adventista ele falou assim nossa eu respeito muito isso mesmo ele sendo espírita aqueles espíritas de ir né lá na casa e fazer oferendas né pras entidades dele e ele viu que eu tomei a decisão né de não não trabalhar no sábado e esperar em Deus esperar a resposta de Deus e depois aconteceu uma coisa bem interessante né que foi eu ficar no emprego que eu estou até hoje e ser abençoado por Deus né mesmo em meio a situação que nós estamos vivendo na pandemia e ele falou assim toda vez que a gente conversa ele fala assim nossa você foi um cara que decidiu ficar né não não deixar a sua fé continuando a sua fé e eu tenho falado isso para outras pessoas também sabe então isso é uma coisa bem importante que a gente tem que deixar o nosso testemunho né nosso princípio de acreditar em nosso Deus ter fé é confiar nele assim de todo o coração né como como o Daniel né decidiu firmemente se entregar ao Senhor mesmo na sua juventude é um local onde ele não sabia como era como ele ia agir como ele ia ser tratado é e nós servimos de testemunho nós somos luz para esse mundo hoje né as pessoas veem nós realmente quem nós somos ou quem nós estamos seguindo ou quem nós estamos lendo ou quem nós realmente deveríamos ser né obrigada bom gente eu acho que é a minha parte quinta-feira foi essa se alguém quiser falar mais alguma coisa mas eu acho que ficou bem claro né é deixa eu só terminar aqui falando uma frasezinha olha só nem tudo na Bíblia vai ser vai ser confirmado vai ser comprovado cientificamente né e aí que entra a fé e no passado como a gente viu aí na galeria da fé o que que eles tinham eles tinham apenas a tradução oral é só isso somente a tradução oral e a fé que é o principal de tudo e eles permaneceram firmes até o fim e hoje nós temos a Bíblia a gente tem evidências a gente tem a nossa experiência também que a nossa experiência é cristã e muitas vezes a gente vacila né então que a gente possa se lembrar que eles não tiveram tudo que nós temos hoje e permaneceram fiéis só mais uma coisinha também só mais uma coisinha também com relação a fé muitas vezes nós pensamos que por termos fé teremos uma vida sempre maravilhosa sempre de bonança e aqui no registro dos heróis que vem aqui nós temos algumas alguns exemplos que não é bem assim né nós sabemos porque pelos percalços que passou José pelos percalços que passou Sansão pelos percalços que passou Abraão né eu acho que o único que teve vida boa aqui assim a princípio quando te leio o texto bíblico foi Enoque né que a Bíblia diz que ele andou com Deus e Deus tomou para si essa é a história mas quando nós lemos a história de José um camarada que tinha fé e também assim como 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 Daniel propôs no seu coração não pecar com o seu Deus ele foi escravo sofreu tantas coisas então a fé nós não vivemos de muitas coisas a certeza da fé que Deus estará conosco muito obrigada gente amei essa interação aqui é tão gostoso quando todos participam da lição não é é muito bom quando essa interação acontece e vocês já chegaram exatamente na parte que a lição fala mostra como principal que é exatamente isso na parte de sexta-feira vem falando para a gente fazer o nosso encerramento aqueles que tem conhecimento de Deus e de sua palavra tem consumada fé na origem divina das santas escrituras as evidências elas são muito importantes mas a nossa fé ela é a principal de todos ela é a primordial que Deus nos abençoe ricamente que possamos a cada dia mais buscar o conhecimento de Deus e o conhecimento através do conhecimento dele nas escrituras sagradas que Deus nos abençoe muito nós vamos fazer a nossa oração final e eu gostaria que a Terezinha orasse para a gente para encerrar Terezinha pode ser? Estão ouvindo Terezinha? Consegue desbloquear seu áudio? Ok acho que ela não está conseguindo Wanderlaine pode orar para a gente para encerrar seu áudio está bloqueado seu áudio está bloqueado eu desbloqueei pronto estão me ouvindo? sim então vamos orar ao nosso Deus grandioso Deus soberano Pai louvado e santificado seja o teu nome como seus filhos estamos agradecidos a Deus por mais essa escola sabatina obrigado a Deus pelas evidências obrigado a Deus porque nós aprendemos um pouco mais de ti e é que nós interagimos uns com os outros e nós agradecemos a Deus pela história pela Bíblia ela nos traz muita evidência e nos mostra mais ainda esse teu amor imenso que o Senhor tem por cada um de nós que nós possamos sentir ó Pai a cada dia e que nós também venhamos sentir o desejo no nosso coração de um dia estar contigo e que venhamos nos preparar para isso ó Pai sabemos que são dias difíceis mas que nós precisamos nos colocar a cada momento em tuas mãos porque é através da nossa fé é através da nossa esperança ó Pai que alcançaremos a vitória por isso ó Deus que o Senhor permaneça com cada um de nós com cada família aqui representada e que segure firme a nossa mão Pai para que venhamos ó Deus fazer sempre a tua vontade na nossa vida perdoa por favor os nossos pecados e nos prepara para mais logo ouvirmos novamente a tua palavra ó Deus e muito obrigado por essa escola sabatina é por Jesus que nós te agradecemos amém amém antes antes de vocês saírem só lembrando para as mulheres que estão aqui no grupo se alguma não tiver carro entre em contato com o Ministério da Mulher que a gente vai fazer chegar a vocês o kit ok que nós vamos entregar hoje ok então pessoal obrigada nos encontramos na próxima escola sabatina amém obrigada sábado e aí e aí